Música 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 Abenciune, abenciune, creiața generică și bineastă a fătăi! Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Boa! Téâna! Boa! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Veziu, că fără microfonul poți să plăte mii. Ați văzut? Fără sau? Așa e. Dă Bibi! 10 milioare! Hăi! Hădămea Sfie! Hădămea Sfie! Hădămea Sfie! Hădămea Sfie! Edi, Edi, Edi! 10 milione! Hădămea Sfie! Așa e. Hădămea Sfie! A CIDADE NO BRASIL 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 1 Istonezl Coe, spare Fã-lumã, foi-uãi, foi-oãi, foi-oãi, foi-uãi, foi-uãi, foi-uãi! Fã-lumãi! O que era o meu prezent, é especial! O que eu tira a escut! Moisés, miló, milí! Cunadão de plantar Rhôni Ea mai duce com opoarão E cofreça e tratar Dar pimbucul de pâina Capa mare eu roubão Cãe-o viaça do mundo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL